Olá, eu sou o Diego Pessoa, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer uma música a pedido de inscritos aqui no canal. Essa música teve mais de uma pessoa que pediu. E se eu não li o teu comentário e você também pediu, eu te peço desculpas, mas é porque graças a vocês que estão comentando aqui, eu estou com muitos comentários para responder e anotar os pedidos, mas enfim. Eu até anotei aqui, ó. O Giovanni, o Moisés e o Kelvin pediram a música 10 para 6, do Estação Fanangueira. Então eu não poderia deixar de fazer essa música para vocês que pediram aqui no canal. Sempre lembrando que toda segunda-feira eu faço vídeo de best cover. Na quarta-feira nós temos a Escola da Vaneira e sexta-feira eu tenho daily vlog e agora também irei responder as perguntas de vocês, inscritos, sobre música, sobre contrabaixo. Então já vai deixando tua pergunta aí que assim que possível eu respondo ela. Para você que está assistindo esse vídeo aqui pela primeira vez no canal, não te esquece de te inscrever no canal, deixar um like, compartilhar o vídeo, porque isso ajuda no crescimento do canal e mais pessoas que gostam desse conteúdo vão poder assistir. Então para vocês que são os inscritos aqui, o Kelvin, o Moisés e o Giovanni, e se você pediu também, me desculpa, mas deixe teu nome aqui que depois eu te mando um abraço, a música 10 para 6 dos meus amigos do Estação Falangueira. Um grande abraço e até o próximo vídeo! Eu já pedi pra lua, pra fazer hora essa e não amanhecer, assim eu ganho tempo pra amar você, quando acabar eu te amo de novo, de novo, de novo, o sol já me falou, pelo nosso amor ela até faz plantão, e vai brilhar um pouco, mas é no Japão, e se bater saudade a gente sai de novo, de novo, de novo. Ei, eu preciso te dizer, vou tentar te sequestrar até ver o sol nascer, ei, eu não paro de pensar no violão do vinho e você sozinho, só no ar, eu te pego às 10 praz, e vou no meu Opala 7 e 3, não precisa ter tanta timidez, nós somos amigos, é só falar que está de pé, então liga pros seus pais, diga que eu sou um bom rapaz, e que eles podem dormir em paz, que amanhã bem cedo eu te trago pro café. Eu já pedi pra lua, pra fazer hora essa e não amanhecer, assim eu ganho tempo pra amar você, e quando acabar eu te amo de novo, de novo, de novo, o sol já me falou, pelo nosso amor ela até faz plantão, e vai brilhar um pouco, mas é no Japão, e se bater saudade a gente sai de novo, de novo, de novo. Fala pra cá, tenta o seu foranqueiro, Felipe Duran, vem pra cá. Alô, meu povo! Amar você Simba! Ei, eu preciso te dizer, vou tentar te sequentrar até ver o sol nascer, ei, eu não paro de pensar, não vi, eu não vi, eu vou ser sozinho, eu sou o ar, eu te pego às 10 praz, tu no meu Opala 7 e 3, não precisa ter tanta timidez, já somos amigos, é só falar que está de pé comigo, e com os seus pais, diga que eu sou um bom rapaz, e que eles podem dormir em paz, que amanhã vem sendo, Alô, terra de areia, pra cima comigo! Eu já pedi pra lua, pra fazer hora extra e não amanhecer, assim eu ganho o tempo pra amar você, assim eu ganho o tempo pra amar você, e quando acabar eu te amo de novo, de novo, de novo, de novo. O sol já me falou, que pelo nosso amor ele até faz pra não, que pelo nosso amor ele até faz pra não, e vai brilhar um pouco mais lá no Japão, e se bater saudade a gente está de novo. Eu já pedi pra lua, pra fazer hora extra e não amanhecer, assim eu ganho o tempo pra amar você, e quando acabar eu te amo de novo, de novo, de novo, de novo. O sol já me falou, que pelo nosso amor ele até faz pra não, e vai brilhar um pouco mais lá no Japão, e se bater saudade a gente está de novo. Eu te pego as best practices. Eu te pego as best practices.